Música Quadro em dia com a cidade hoje, vamos falar sobre a segurança pública e também defesa civil na cidade de Sorocaba. Para isso estamos recebendo aqui o coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, secretário principal de segurança e defesa civil da cidade. Obrigado pela presença, viu coronel? Eu agradeço, boa tarde, obrigado. Que prazer ter aqui o senhor, o senhor que é sorocabano, tem uma larga experiência, não é? A frente da segurança pública, porque comandou a polícia militar por muito tempo aqui na região e agora assume como secretário. Como é que está sendo essa experiência para o senhor sair ali da ativa para entrar na parte mais... É uma experiência bastante interessante, né? Fomos 34 anos servindo na Polícia Militar de São Paulo, dentre eles o Corpo de Bombeiros e o Policiamento. E agora, na minha passagem para a reserva, recebi o convite do prefeito José Crespo para assumir a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil. Portanto, como secretário de segurança, o senhor os conhece muito, não só Sorocaba como toda a região. Não, sem dúvida. Onde tem os pontos de problema, pontos de tráfego e etc. Sim, sim. Então, pela nossa experiência, acredito até que o prefeito escolheu tecnicamente nesse aspecto, pelo conhecimento, pela forma com que a gente trabalha também integrado com todas as forças de segurança. E estamos aqui para justamente procurar levar melhor segurança a toda a população de Sorocaba. Em relação ao último secretário, e agora o senhor muda alguma coisa, muda muito, por exemplo, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba? Porque tem um efetivo maravilhoso, né? A Guarda faz um belo de um trabalho, hein, senhor? A gente tem lá realmente excelentes profissionais na Guarda Civil Municipal. Estamos dando sequência ao bom trabalho que o secretário anterior, o secretário Jefferson, fez, né? E trazer agora, logicamente, um pouco da experiência nossa na Polícia Militar, para que a gente possa aí otimizar os recursos e melhorar o atendimento à população, né? Dar sequência ao que já foi feito e dar uma aperfeiçoada no sistema. De repente, um trabalho mais comunitário da própria Guarda? Sem dúvida. Eu até vi a matéria que você estava passando agora há pouco, né? Uma das nossas prioridades é melhorar a segurança nos próprios municipais, em especial nas escolas. Porque não podemos admitir, por exemplo, vandalismo, pequenos furtos que ocorrem nas escolas. A escola, ela tem que ser um local considerado como se fosse sagrado, né? Ela tem que ser um local que realmente não poderia ninguém invadir uma escola. Porque você está afetando ali o futuro das pessoas, o futuro dos jovens no nosso país. Coronel, a Guarda Municipal tem dado uma resposta muito positiva em relação à utilização do botão do pânico, né? Sem dúvida. Porque a resposta tem sido rápida. Sem dúvida. Completamos um ano... Pessoas presas, pessoas presas rapidamente. Completamos um ano de instalação do botão do pânico. Tivemos aí uma boa aceitabilidade da população, principalmente aquelas mulheres que têm medidas protetivas contra as pessoas que as ameaçam. E à medida que elas acionam o botão do pânico, a Guarda Municipal tem uma resposta muito rápida, menos de dois minutos, está chegando e intervindo. Tivemos, inclusive, ao longo desse período, 14 pessoas que foram presas, conduzidas ao plantão policial, né? Algumas sete delas foram liberadas porque não chegou a configurar realmente aquela infração. Porque se não tiver o Guarda Municipal para chegar e prender, não tem jeito, o botão do pânico não funciona. Não, não. Então, há uma prioridade de acriminação do prefeito, uma prioridade de atendimento do botão do pânico para justamente isso, ter uma efetividade que a medida que... Quer dizer, de dois a quatro minutos. Exatamente. A medida que a mulher aciona o botão do pânico, rapidamente tem que chegar a viatura até o local. Bom, quem quiser, quem tiver interessado, basta baixar o aplicativo, é simples se cadastrar ali, né? Na verdade, é assim. O cadastramento do botão do pânico são só para aquelas mulheres que, através da justiça, conseguiram a medida protetiva pelas ameaças que sofriam, ou até por alguma violência que tinham, né? E, através do Poder Judiciário, então, nós fazemos o cadastro e inserimos o botão do pânico, dão uma orientação a essas mulheres e a coisa está tão boa que está funcionando bem. Graças a Deus. Na pasta de segurança, o senhor também comanda a Defesa Civil. O senhor já esteve na represa de Itupararanga. Como é que está a situação da barragemagem por lá? Nós tivemos aí, na semana passada, na barragem Palmital da empresa CBA, em alumínio, né? Que, justamente, recolhe o resíduo da questão do beneficiamento do alumínio. Visitamos lá com os vereadores, com o presidente da Câmara. A barragem de alumínio, ela tem o dobro, em termos de tamanho, da barragem de Brumadinho. Eu não sei exatamente o tamanho, mas ela é maior, com certeza é maior. A capacidade de armazenamento é maior. Mas a gente observou lá, realmente, um monitoramento muito constante, o pessoal bastante sério, uma empresa séria. É uma barragem nova também, construída nos moldes, realmente, da melhor qualidade possível, em termos de prevenção de acidentes. Há um plano, inclusive, de emergencial de atendimento, que tomamos conhecimento. Faremos uma nova ação lá com eles, para, justamente, a gente fazer um trabalho de comunicação em caso de alguma fatalidade. E Tupararanga, tem gente que diz que se estourar a represa de Tupararanga, Sorocaba vai sumir do mapa, vai alagar tudo. Ninguém é melhor do que o senhor para explicar como é que está a Tupararanga, e essa notícia aqui, na verdade, ela não procede. Essa história, ela é antiga, desde que eu era menino, né? A gente ouve que se estourasse a represa de Tupararanga, as águas cobririam até a cruz da Catedral de Sorocaba, né? Na verdade, não é bem assim, mas assim, a gente já conhece a represa de Tupararanga. Teremos, mais uma vez, uma visita, na semana que vem, na represa de Tupararanga, para avaliar os laudos que tem lá. Embora, há uma parceria muito grande, já constante, da Defesa Civil de Sorocaba, já há muitos anos, no monitoramento constante, não só da questão da resistência da barragem, bem como da vazão da barragem. Há um controle mútuo entre a Prefeitura de Sorocaba e a empresa que administra, justamente, a barragem, para que não ocorra um alagamento demais, inundações, também, no cantado de chuva. Então, ali, a gente vai, mais uma vez, lá, ter uma nova visita, uma visita técnica, para, justamente, a gente levar a informação para a população, para ela ficar tranquila. Muito bem, a gente está encerrando o quadro de hoje, não temos mais tempo, infelizmente, Coroel, mas eu gostaria que o senhor, na última pergunta, falasse sobre o carnaval. Segurança no carnaval, qual é a orientação que o senhor dá, o que é que está sendo programado para o carnaval que vem aí? Há todo um sistema de prevenção envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura Municipal, a Fiscalização, enfim, para que, realmente, o folião, ele possa se divertir. É, logicamente, que, para se divertir, tem que cumprir as regras, principalmente, que não abuse, em especial, na questão do trânsito, que, realmente, as pessoas não ingiram bebida alcoólica e, depois, assumam o volante para não prejudicar alguém e não vir, justamente, a causar a morte de alguém ou a ferir. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, mas, na única oportunidade, estamos à disposição pela Prefeitura Municipal de Sorocaba. Foi um prazer, Volte, mas sempre a gente fala mais, porque o tempo é pequeno, a gente tem que voltar aqui com outras entrevistas. Obrigado, viu? Essa foi a participação do Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil de Sorocaba, no quadro Em Dia com a Cidade de hoje.